Lembro vocês de participarem dos dois sorteios que o canal está fazendo esse mês, tá bom? Pra concorrer é muito simples, vou deixar dois links aí na descrição, um pra cada sorteio, basta entrar, seguir as regras bonitinho e você vai estar concorrendo no final do mês, vai rolar o sorteio, fechou? Boa sorte a todos! Meus amigos, a caçada da vez é um Lucente Nargacuga, né? O Nargacuga Luzente que veio aí no primeiro grande update de Monster Hunter Rise Sunbreak Eu fiz uma build diferente aqui pra experimentar nessa caçada, tá? Então ela difere bastante da build que a gente usou, que era aquela build conforto que eu criei Essa aqui ela é uma build de rebeldia, tá? Basicamente, que eu tô experimentando É um pouco diferente, mantém as skills essenciais Eu tô usando aqui o talismã reforço de ataque que eu tenho Com mais três de reforço de ataque, reforço de defesa e um slot nível 1 Que eu coloquei ali um slot de rebeldia, tá? E aqui os pergaminhos E as skills que a gente vai utilizar pra essa caçada, tá? As principais estão nessa primeira coluna Ainda tem aqui também na segunda coluna Afiação rápida, mestre capo inseto Reforço de defesa nível 2 Aumento de regeneração Extensão de esquiva Tá? Basicamente, é isso Ok, pessoal? Então, vamos lá pra caçada Grão de força Mega pele pétrea Espírito e pássaros Mega pílula Pera de amolar pra ativar o polimento protetor E é isso Ele tá de costas Parece que não me deu não Mulher Reg простuras Prontas No No Gas Não Sim Por 수 Segura ... Vem, 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 vem. Obrigado pelo apoio. É incrível como esse bicho é ligeiro, né? Caramba, consegui, hein? Vem, 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 vem. Olha lá. Ele começou com uma sequência chata de ataques, né? Vamos tentar pegar ele aqui. Vamos pegar aqui um hardbuck. Ah, meu Deus. Não tem mais de perto. Não tem mais de perto. Tem mais de perto... cortei ai meu deus caí caí bicho e aí Eu tenho um shardy bug aqui. É isso! Lá de caça! Está na frente da caça! cai bicho a nossa senhora podia quebrar essa pata dele né e eu caí o cara bem na hora que isso vai fazer agora agora é meu chão Cuidado. Ai meu deus do céu. Ai meu deus do céu. Ai meu deus do céu. Opa caiu. Garro na perna. Essa perna parece que não está quebrada ainda. Ixi lascou. Meu deus do céu. Ai meu deus do céu. Vem, 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 vem. Ai meu deus do céu. 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 acaba tá aí a nossa build eu mostrei né e é isso show de bola bela belíssima luta adorei o de parabéns aí é excelente e será que vem mais uma manto bem não dei sorte mais pegar o manto ali no meio do mapa em caramba show de bola E aí